Beleza galera, ação Cicepuma, estamos aqui com a categoria de motorista, sede e localidade e nós gostaríamos de falar um pouco sobre um acontecimento aí que deveria ter sido resolvido agora no mês de agosto que é referente a nossas extras. A gente sabe que a lei que foi enviada para a Câmara foi a lei que fazia o regime especial para os condutores de ambulância da Secretaria de Educação, já que a Secretaria também tinha essa mesma demanda de horas extras, de 40 horas, que excedia a carga horária que são 13 plantões, o condutor de ônibus. Nós estamos aqui com os nossos parceiros e amigos da localidade que estão também sofrendo exatamente o mesmo problema. Disseram que resolveram o problema, só que a questão é o seguinte, nós somos 13 plantões para fechar nossa carga horária. Estamos tirando quantos plantões galera? 15 e 16. 15 e 16, automaticamente tem extra. Foi dito que foi resolvido, quem foi que recebeu aí a diferença no salário? Quem? Então nós não estamos... E extra, quem foi que recebeu o mês passado? Ninguém. Dois meses atrasados. Então beleza, dois meses atrasados nós estamos aí comunicando via rede social que temos certeza que a administração vai ficar sabendo que as localidades estão paralisando o serviço do extra. Do extra, fique bem claro, do serviço de extra, fazendo somente a sua carga horária? 13 minutos. Beleza. E olha só, e atenção, a gente também está aqui exatamente, já procuramos, fomos... Aonde galera aí? Fomos... Secretaria de Saúde, Administração e Gabinete. Todos aí, para que vocês possam acompanhar o que a gente está fazendo. Nós não estamos aqui querendo fazer algo que venha atrapalhar o desenvolvimento da administração, mas sim, acima de tudo, reivindicar uma coisa que é de direito do trabalhador, que é o extra. E já que se quer resolver, vamos sentar, gente, conversar e ajeitar a questão do regime especial dos condutores de ambulâncias também, para que a gente possa ter aí o trabalho, a baixa assinada aí que vai ser enviado para os órgãos competentes, avisando a paralisação dos extras, não é do trabalho normal dos extras. Então os extras estarão sendo aí parados por falta de... Pagamento. Bem claro, por falta de... Pagamento. Beleza, então, galera, então está informado, nós vamos agora protocolar todo esse movimento aí e enviar para os locais que respondem, no caso, o setor que responde pelos motoristas da localidade e os locais que respondem aí também pelo pagamento, que é a administração e a chefia maior, que é o gabinete. Então, obrigado aí, a gente volta em outro momento trazendo mais informações. SINCEPUMA, aqui, ação SINCEPUMA no ar.